Música A Lerge recebeu nesta quinta a imagem peregrina de Santo Antônio e uma missa solene foi realizada em homenagem a ele, que é conhecido como o Santo da Partilha do Pão e por ajudar a realizar casamentos. A imagem vinda do convento de Santo Antônio, que fica pertinho da sede do Legislativo, no Largo da Carioca, chegou em carro aberto, acompanhado dos frades que vivem no local. Ela seguiu para a presidência da casa, onde foi realizada uma oração em intenção aos deputados e servidores do Parlamento Fluminense. Logo após, a imagem ficou exposta no auditório da Lerge para a realização da missa, que teve como co-celebrantes Frei Gustavo Medela e Frei Cláudio Broca, que falaram sobre a proximidade e companheirismo de Santo Antônio com a população do estado do Rio. Nós decidimos fazer essa peregrinação por lugares simbólicos e importantes da nossa cidade. E dentre esses lugares, tanto os frades quanto a nossa equipe organizadora, também desejaram muito trazê-lo aqui na Assembleia Legislativa do Estado. Por quê? Porque é uma casa de leis, um lugar importantíssimo para a vida da nossa sociedade e da comunidade, e um lugar. Nós sempre desejamos que, por intercessão de Santo Antônio, seja uma fonte propulsora, tanto da justiça quanto da paz. Então, a bênção que Santo Antônio traz a cada deputado, a cada servidor, assessor, a cada pessoa envolvida no bom funcionamento desse grande complexo aqui da Lerge, é a bênção que daqui também, nós esperamos, ela possa emanar para os quatro cantos do nosso estado do Rio de Janeiro. Após a celebração, foram distribuídos os tradicionais pãezinhos de Santo Antônio, feitos no próprio convento, que existe desde 1608. Santo Antônio nasceu em Lisboa, em Portugal, mas ficou conhecido em todo o mundo pela dedicação à vida franciscana de ajuda e acolhida aos mais necessitados. É aquilo que o Papa Francisco nos fala, é a igreja em saída. É o convento fazendo essa visita e a gente tendo, mais uma vez, a alegria de poder trazer esse momento, a fé do povo que, cada vez mais, tem a possibilidade de exercer com liberdade a sua fé nessa casa, que é a casa do povo, que é a casa da democracia. E aí eu agradeço também, mais uma vez, ao presidente Rodrigo Bacelar por nos possibilitar exercer a nossa fé com liberdade, com tranquilidade, e demonstrando, mais uma vez, que esta, de fato, como eu disse, repito, é a casa da democracia. Santo Antônio rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio rogai por nós, intercedei a Deus por nós. A CIDADE NO BRASIL Tchau.